Mais um caso de sequestro relâmpago em Aracaju. Na noite desta sexta-feira, um casal passou duas horas reféns de assaltantes armados. As vítimas foram abordadas na orla de Atalaia. Os momentos de terror ainda estão bem vivos na memória. Agora eu estou... Você para e fica pensando que podia ter acontecido de pior. E dá medo até de sair de casa no estado que eu estou... É horrível. É uma sensação assim, é como se fosse o outro dia da vida da gente. Eram por volta das nove e meia da noite de ontem. Ao contornar este retorno na passarela do Caranguejo, o casal foi surpreendido por dois rapazes armados com pistola e facão que estavam escondidos naquele canteiro. Era o início de um pesadelo. O casal, que prefere não se identificar, foi levado para este matagal na avenida Santos Dumont, no bairro Aruana, a quase dois quilômetros do local onde foi abordado. Eles ficaram sob o domínio dos sequestradores durante duas horas. E boa parte do tempo, o proprietário do carro ficou com uma arma apontada para a cabeça. No cativeiro, o casal foi amarrado, amordaçado e ameaçado de morte. Eles não tiraram a roupa, disseram que era para a gente ficar despido. E o rapaz, enquanto um estava mexendo no carro para tirar tudo que tinha de valor, o outro ficou se drogando ao nosso lado. Depois de um tempo, eles nos amarraram, falaram sobre uma suposta carroça. Eles estavam armados com um facão e uma arma. Ele amordaçou. Aí disse, se vocês não ficarem calados, será que ela conversa muito com ela, né? Aí eu vou matar um de vocês dois. Pronto, quando ele botar a amordaça na boca, eu pensei, pronto, vai matar para a gente não gritar. Os bandidos abandonaram o local e levaram celulares e relógios. O veículo foi encontrado no início da manhã, a poucos metros do cativeiro. Os acusados danificaram o painel e levaram o toca-cd, dois pneus e uma caixa de ferramentas. As vítimas registraram o boletim de ocorrência na delegacia plantonista.